E aí, galeras e galeros! Chega! Galera, é o seguinte, como vocês estão vendo aí, já vê que é um cenário não tão normal, como vocês estão acostumados. E se encontra aqui uma bacia cheia de água, muito pesada, só não tão pesada quanto a Lorena. E uma câmera gravando a água pra vocês, e vocês, pelo título e pela Thumb, também já entenderam que vídeo que vai ser. A Fundo Boy aqui pra vocês hoje, gente. A Lorena vai trazer os objetos pra nós, pra gente ver se afunda ou o boy. E eu vou competir com o Richard pra ver se afunda ou o boy. É uma competição, né? Uma competição é quando a gente não sabe quem vai ganhar. Quando a gente sabe quem vai ganhar, acaba se tornando uma brincadeira, uma gincana ali, tá ligado? Tem o dó. Só ele tem o dó. Ele devia ter medo. E é assim que funciona, gente. Vai pegar os objetos, tipo esse objeto aqui, que eu acho que qualquer pessoa em sã consciência que tem uma cabeça muito boa e consegue enxergar, ver que isso aqui afunda, boia, boia. É, boia. Boia. É, isso. Boia. Fundo. Afundo. Boia. Peraí. Boia. Boia, tá vendo? Ó, boia. Mas aí, calma aí, depende da lei da inércia. Se fizer 5, ela assim, ó. Lei de quem? A lei da inércia. Nem a lei do Brasil, mas a lei de inércia. Sim, sim. Eu falo que eu falo de atuação 1, ou 89, ou 85, ou 5. Como eu disse, isso aqui não afunda. Ele boia. Então, se eu pegasse esse objeto aqui e alguém falasse que boiava, eu ia ganhar. E eu ia perder, porque eu disse que ia afundar. Mas você não vai participar, você tá fora do jogo. Você é copo de leite. Copo de leite. Café com leite, seu batado. Ah, é, café com leite. Então é isso, galera. Já se inscreve no canal, clica no gostei, mano, porque você é só clica no gostei, né? Porque você postou no vídeo, clica no gostei. É só apertar aquele joinha, não vai te apertar, não vai te matar, não vai te matar, não vai te matar o leite. Aquele... E ficar azulzinho, gente. Azul é cor do bem. Vermelho também, mas vermelho do site não é bom. Terrimou, vermelho é tudo bem, azul também. Thunder, thunder, thunder cats. Poder do sovaco. Então bora, Lorenão, pode começar a pegar as coisas e a gente vai ter que decidir se afundou ou boia. E vocês, bandaninhas também, quando vocês veem o objeto que ela pegar, o alimento, ou qualquer tipo de coisa, vocês já deixam no comentário o que você acha que vai ser, se vai afundar ou se vai boiar. Então vocês vão brincar as brincadeiras junto comigo e com o Rigio e com a Lorenão, cara de feijão que tem um queixão. Então bora, Lorenão, pega as coisinhas lá e vamos. Já pegou? Oh my gosh. Ha! Mas isso tá fácil. Ah não, a gente não pode pegar o peso dele, né? Porque assim a gente vai saber se vai afundar ou boiar. Ah, é verdade. Mas tu já pegou? É, tu tem que trocar. Troca. Nada que seja eletrônico pra não pipar e voar por ele mais. Eu vou pegar cheio com o play aqui, já. Acho que ia afundar. Pronto, vou trazer a primeira coisa. Então vai. É um longinho também, mas só que esse alguém é um pouquinho. É isso. Então vai, então. Eu acho que afunda. Ah, mas depende. Que ele fechado assim, eu acho que ele afunda mesmo. Mas ele aberto e ele boia. Então tá. Vai ser fechado. Você escolhe. Então vai ser os dois. Aberto e fechado. Então vai. Então tá, você afunda. Afunda fechado e boia aberto. Afunda. 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 Que? Boia? Não. Oh, não. Oh, você tá me tirando? Deixa eu ir afundar. Olha quem é louco, mas o meu braço. Ah, você foi se perdeu. Então se ele boiou deixado, então o Aberto mesmo vai boiar. Então troca de brinquedo. Não perda esse brinquedo mais. Minha vida, minha frente. Só me daqui. Tira isso daqui daqui. Vamos lá, Thor. Vamos ver se afunda boia. Vai, Thor. Vai. Vai. Muita coisa eu já peguei. A chave de casa. A. Mais a. A mesmo. Começa com a palavra que eu tenho pra falar. É, exatamente. Afunda. Não, porque aí se isso boiar, eu mudo meu nome pra Francisca. Ah, é. Ele falou até devagar aqui, ó. Porque se acontecer se inscreve, você tem que mudar o nome pra Francisca. Eu falo, ah, eu mudo meu nome pra Richard mesmo. Vai, esse aqui é o Bielbo Atinho. Eu acho que isso afunda. Pelas minhas leis da minha cabeça. Mas como eu sei que isso boia. Então vamos ver. Solta, Lorena. O que eu disse? Ah, não vale. O que eu disse? Porque aqui, ó. Aí, tá vendo? Olha lá. Ah, não vale não assim. Continua assim, entendeu? Ela adiantou nada, Thor. Muito simples, cara. Ô, louco. Terra do isso, hein? Aí, ó. Esquece. Ah, por isso. Porque tem um furo aqui embaixo. Por isso que não foi. Gente, eu queria ver a gente ter uma ideia aqui agora pra dificultar esse jogo. Que vai ser o quê? Ela vai trazer o objeto, qualquer coisa que seja. E a gente, sem olhar, vai ter que falar se afunda ou boia. Aí sim, eu quero ver quem vai ganhar esse jogo. Eu, porque eu tenho sorte e vocês são feios. Sinto muito, mas eu tenho que discordar. Esse é o orgulho dele. Sinto muito, mas eu tenho que discordar. Então vai. Tá. Vai do reino, então vai. Vai. Vai do reino, então vai. Vai. Vai do reino. Vira. Vira, vira, vira. Então vai. Olha pra cá. Pra cá pra porta, assim, ninguém vê. Ah, é. Afunda ou boia, você vê o que é. Não pode ver. É... Afunda. Boia. Boia. Boia, 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 boia. Gente, eu falei, a sorte, ela anda comigo, ao meu lado. Sempre onde eu vou, ela vai. Bosta. E a bosta tá do seu lado, bonita, vendo? Cada um chama o que que é. Eu já tô acostumando com esse gostinho da vitória. Ah, não começou agora. Amiga. 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 Vai. Vai, afunda ou boia? Afunda. Boia. Peraí, pode ver? Pode. Aham. O que eu falei, não? Falei que afunda, né? Ah, você falou boia, é boia. Vai, agora vai, joga em pouco. Quem acertar, escolhe afunda. Quem ganhar, escolhe. Quem ganhar, afunda, quem perder, boia. Vai. Jogu quem... Pô. Então você... É, escolhe afunda, é boia. É, já é. Olha, galera. Que isso vai afundar aqui agora diante dos seus olhos. Isso vai boiar tanto que vai começar a levitar aqui. Isso vai boiar tanto. Vai atravessar a mesa, vai ter que colocar aqui. Vai ter que secar pra depois gravar tudo de novo. O que? Esse pode. Ah, mas eu não ajudo, né, Lorena? Ah, Lorena, por favor, né, mano? Ah, Lorena. Vai, Lorena. Joga aí que entrega aqui vai boiar agora. Ah, que boia é isso? Eu sei que boia. É por isso, meu amigo. Mentira. Então vai, jogue aí, pô. Jogue aí, pô. Não, empata, né? Sou idiota. Jogue aí, pô. Eu escolho o que afunda. Traz, tá na sua mão agora. É, o que tá na sua mão. Meu, então é boia, hein, bananinhas. Vai, vamos ser sério. Ah, você tá maluco? Qual é o tamanho dessa xícara aí? Mas olha, ó, se colocar assim, ó. Se colocar assim, ó. Aí, tá vendo? É tudo falta de jogo de especialidade. Não, não, não vai, não vai. Não, não, mas já afundou. Já afundou, foi eu que fiz boiar. Sentindo que faria pra ele ser ganhar. Não, já foi. Ele já ganhou, já. Não, mas qual que é o certo? O certo é o primeiro mês. Se o mesmo objeto, ele afunda e ele boia, então não faz sentido isso. Não, não, não. Ele é um avatar, ele é um... Não, mas quem traz as coisas é a Lorena. Quem traz as coisas é a Lorena. E quem colocou aqui e afundou foi a Lorena. Então quem ganhou, porque quem fez isso foi a Lorena. Já sabe o que você tá jogando o Jato, quem pô? Então, ele empatou primeiro, não foi? E esse aqui também empatou. Ele afunda e ele também boia. E também boia. Então vai, joga, quem... Pô, eu escolho o que dessa vez vai boiar. Afundar. Afundou é o peito, não tá? Afundou. Eu vou afundar um só aqui, ó. Que isso? Opa! É, quase que a gravidade ajudou agora. Ah, gente, que palhaça. Oh, gente, peraí. Oh, peraí. Nossa, peraí. Só espera aí um pouco, mano. Nossa, espera um pouquinho aí. Parsa, a gente não apontou ponto. Mas eu tô com 15 e você com 2. É. Vocês deixem no comentário aí, bananinhas, quem ganhou quem perdeu esse jogo, porque nem eu sei. Vocês só vão saber contando e deixando nos comentários aí pra quem sabe também, gente. Então, é nóis. Paralelão. Cheguei. Joguei, pô. Vai comer aí, gente, ó. Joguei, pô. Ah, blau, blau, blau. Eu acho que... Boia, que boia. Então isso só afunda. É o ralador. Ele... E se você, quando você tiver com dor, você pega e quiser fazer... Não, não faz. Não, essa pegue aqui não. Essa piada aqui não. Mas ele tá com dor no futebol, vai assim, ó. Aí você rala a dor. Não, tá sumido. Você rala a dor. Isso afunda. Boia. Boia. Afunda. Boia. Claro que afunda, Vantia. Não, nem muda. Você tá tirando, Vantia lá, Vantia. Ah, para com isso. Eu acho que a gente não conta os pontos. Por quê? Porque todo mundo, até eles mesmos, sabe que não precisa ser contado uma coisa que é óbvia. Eu acho que eu ganhei, não sei. Não, não é possível isso. Tem 47 objetos. Eu me lembro de 42. E eu acertei. Ah, então eu joguei pô de novo. Não, agora é diferente. Imperfar. Não, aqui ó. Quem conseguir fazer um Churguer for Og? Não sei se eu falo assim. Churguer for Og. Ó. Eu escolho que isso afunda. Afunda. Então eu escolho que boia. Mesmo jeito que isso aqui fosse um mar de lindeza, só que as feiuras afundassem e aí a gente ia entrar lá. Afundar do mesmo jeito porque é muito feio no mar de lindeza. Não, eu tenho certeza que eu vou te chamar agora a partir do momento de Gi. Por que Gi? Por que eu competi no Kaji boia? Então vai, isso aqui é a fome e o vídeo de boia. Tá preparado? Sim, mais do que nunca. Tá, você tá preparado? Não. Vai afundar, parça, certeza. Vai, Lorena, coloca aí. Boca pra baixo. Então vai. Mas tem que dar certo, Lorena. Boia. Que? Oh, shit. Ô, louco. Ah, pá, é uma mentira aí. Pariu, é? Você tá comendo essa água aqui, surpresa. Não, você é louco. A física não mente, a física não mente. Palhaçada. Você mente com a sua vida. Isso é uma palha com fogo. Uma palha assada. Não, não. Fugiu. Não, Mara, mas eu tenho que pagar o desafio. O desafio bom. Que desafio? Não, mas eu não sei quem perdeu. Então não pode ter castigo. Como é que eu ganhei? A gente vai saber quantas bananinhas assistem esse vídeo. Vai ter certeza, porque eles vão lá no meu Instagram e comentar na minha última foto qual foi o resultado. Se quem ganhou foi o Richard ou o Will. Limpa o meu Instagram, tá no primeiro link na descrição. Então vai lá e comenta na minha última foto quem foi o vencedor dessa brincadeira muito louca. Então é isso, galera. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha pra todo mundo esse vídeo. A gente tá chegando nos 800 mil inscritos, mano. Então fala pra todo mundo que existe Pocupá. Não é pra todo mundo conhecer Pocupá. Não é assistir Pocupá. Não é ninguém vai Pocupá. Não é Pocupá. E vocês querem uma dica? Você quer saudade? Não é, não é. Eu não sei. Que você coloque uma coisa aqui na água e ela esteja com pressão. E na hora que você afundar, ela com força. E você soltar ela, ela rouba a sua cara, abaixa a sua cara. Dá um arrachamento premiando e você morre. E você morre. Eu queria falar o meu Você não vai falar o meu, deixa